O que diz o seu telefone? Um, girls support girls. É da minha marca. É da sua marca? Eu tenho uma coleção. Vamos falar mais depois. Então eu vou começar com as perguntas do público. Ok, legal. Você se identifica com o personagem? Um, eu acho que o ponto de Simon é que todos se identifica com ele. Eu acho que ele é um... Eu acho que você quer queira para o Simon. Ele é um... Ele é apenas tentando encontrar a melhor maneira de dizer a verdade. Então eu acho que é uma jornada que as pessoas... Um... 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 Um...